Então, a partir do uso do fosso sal, eu já vi o aumento de meio litro por vaca. Meio litro de leite por vaca, e daí aumenta a imunidade da vaca. E usando no pré-parto, previne a questão da cetose, a vaca vem com, desde o começo já, com uma boa conversão alimentar. Ah, isso tu vê nítido já na primeira aplicação, tipo, depois do parto, tu já vê que a vaca já consome mais e a prevenção da cetose. Bom, a prevenção da cetose não vem só por isso, já há vários fatores fora isso. Eu uso fosso sal e recomendo para outros produtores também. Eu percebo o efeito do fosso sal na minha propriedade. Este é o fosfosal, o multimineral injetável da Virbac. Tem na sua composição fósforo, selênio, potássio, magnésio e cobre. Faça como o Lucas, que já utiliza o fosfosal, e comprove você também o efeito fosfosal na sua propriedade. E aí E aí